Eu vou com toda hora. Está passando muito rápido, vê-se o que é que faz. Toma. O que queres? O que queres? O que queres? Eu vou fazer uma coisa. Eu quero fazer uma coisa. Eu quero fazer uma coisa. Eu quero fazer uma coisa. Está passando! O que há ai na pessoa? Quero que é bom! Esprograma uma trajetória, para eu ir e mostrar. Programa aí uma trajetória. Vai programar? Obrigado. Sim, agora com ele. Chega-te mais. Não? Não. 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 Não.